Fala galera! Primeiro vídeo de 2018, oficialmente falando, gravado em 2018 e a gente tá chegando com uma novidade pra vocês. Tentar trazer muita coisa esse ano e tentar facilitar os treinos de vocês em casa. Além de auxiliar vocês com técnicas novas, tentar buscar alternativas novas e eficientes pra que vocês possam fazer o seu treino em casa, na rua, na pracinha, sozinho, com seus amigos, enfim. Treino bom, treino bonito, treino barato. Bora lá! Então galera, essa super novidade que eu tô trazendo pra vocês é um dos produtos disponíveis no nosso site www.boxschool.com.br e o nome dele é Boxing Jab. Dá um confere. Ele é uma faixa que vai se fixar na cabeça com um elástico feito apropriadamente pra esse exercício, tá? Aqui uma bolinha de tênis que é a chave principal desse exercício. Esse elástico foi dimensionado pro peso da bola e pra esse exercício que a gente quer fazer. Ele vai vir assim, ó, soltinho, a faixa, onde tem aqui um ponto fixador, essa etiqueta aqui, que é o selo de qualidade da nossa marca Box School. E aqui a gente tem um pouco mais de um metro, esse elástico. Do início, você vai deixar ele bem comprido pra facilitar o exercício. Então coloquei, ó, que barbada. Coloquei a faixinha, estilo Gustavo Kirten, usando aquela faixinha pra jogar tênis. Com a bolinha de tênis. Vou passar aqui no Chubiruts. Pra começo desse exercício, ele não é um vídeo pra apresentação apenas do produto. Eu vou ensinar você a usar, obviamente. Depois eu vou usar ele um pouquinho mais curto, mas quanto mais curto, mais difícil fica. Então no início eu vou usar ele um pouquinho mais baixo, lá na altura da minha cintura. Ou até mais, de repente, se eu tiver muita dificuldade de usar. Então eu vou usar aqui, ó, a altura da minha cintura. E aqui eu vou dar um topzinho aqui, só um top. Esse barbante fica a mais. Eu jogo aqui, ó, dentro da faixa, caso me atrapalhe. No meu caso, atrapalhe, né? Mas enfim, quem quer fazer aquele videozinho pra fazer aquela moral no Instagram, aquele stylezinho, então esconde esse top. Então style, ficou da hora. Então de começo, por que eu vou deixar ele aqui tão baixo? Porque o elástico não vai influenciar tanto nesse movimento de vai e volta do Boxing Jab. Então eu vou começar aqui, ó, ó. Bem devagarinho, ó, porque tá lá embaixo, ó. Olha que barbada. Ele é um excelente exercício de aquecimento. Você aproveita pra vincular o trabalho de movimentação. Porque nem sempre a bola faz movimentos uniformes. Tá? Então eu vou trabalhando aqui com ela. Escapa uma, duas, trabalho, jab, 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 direto. Ó, eu amei, tem um pouquinho a força. E veja que a bola que tava aqui embaixo, ó, no começo, trabalha bem toquezinho. Tá um ventão danado aqui, galera. Então não reparem se a bolinha começar a ficar muito doida aqui. Então eu vou tentar mostrar aqui pra vocês, olha só. Bem fraquinho, ó. Só lá embaixo, ó. Mumu na teta. Aumentar um pouquinho a força, a bola vai subir. Quando ela sobe, ela projeta pra lá e ela volta mais rápido. Ela fica mais rápida e mais forte, né? Os movimentos dela, mais intensos. Então, aumenta um pouquinho a dificuldade. Então, trabalhozinho só de golpe reto. Jab direto, jab, jab, double jab direto. Esse é o trabalhinho com o Boxing Jab. Olha que bacana, você trabalhando sozinho. E olha que legal, você pode se movimentar livremente com ele. Aí no seu pátio, na sua casa. Pode estar fazendo isso em qualquer lugar. Pode fazer trabalho de esquiva dela, ó. Quando você joga ela, ela volta. Opa, tomei na cara. Quando você bate nela e ela vai, no retorno dela, você pode trabalhar nas fugas de meia-lua. Pode fazer todo o trabalho de movimentação. Nós vamos fazer uma série de vídeos detalhando cada exercício com esse aparelhinho, por assim dizer, com esse recurso de treino de boxe. Então, posso treinar outra modalidade? Cara, vai de você adaptar, de repente treinar um tire, sei lá. Enfim, o nome dele é Boxing Jab, então é pra você trabalhar com as mãos. Então, tô aqui brincando. Olha que bacana, cara. Eu faço isso aqui, eu acho o dia inteiro meio divertido com esse trem. Pulando, trabalhando bastante o seu cardiorrespiratório. Um excelente aquecimento pra você brincar antes de começar a fazer o seu trabalho de punching bag, saco de pancada, half bag. Então, um vento danado aqui. Então, se vocês ficarem ouvindo um vrrr, não deem bola, tá pessoal? Então, eu vou mostrar agora pra vocês o flash. Eu vou andar aí pela cidade e vou bater um pouquinho nessa parada aí. Vamos ver, de repente, no meio das pessoas, na praia. Bora lá comigo? Vambora! Vambora! Tchau, tchau. É isso aí galera, confere aqui o meu visual com o Boxing Jab aqui na minha testa, sensacional, só na Box School mesmo pra estar oferecendo essas coisas pra vocês. Corre lá em www.boxschool.com.br. O primeiro lote é um lote extremamente limitado, então corre lá e não fique fora dessa. Por hoje é só e até a próxima.